Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração. Que Deus te abençoe de uma maneira muito poderosa. Que este dia seja o dia das intervenções de Deus em teu favor. Eu quero orar contigo nesse instante, mas antes de orar eu quero te entregar uma palavra toda especial. Salmos 42, verso 5, diz assim, Meu amado irmão e minha amada irmã, o salmista nesse texto, ele fala com a sua própria alma. Ele fala com o seu lado de dentro. Ele percebe que a sua alma está abatida. Ele percebe que a sua alma está perturbada. Porque muitas coisas que acontecem, muitas circunstâncias, podem trazer abatimento na nossa alma. Pode trazer perturbações, ansiedades, preocupações. Mas ele, sabiamente, diz para si mesmo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Meu amado e minha amada, eu não sei como você está. Talvez a tua alma esteja abatida, aflita, perturbada. Talvez a circunstância que você tem vivido, tem gerado uma alma, na sua alma, turbulência. Mas você pode abrir a tua boca e dizer para a sua própria alma. Por que está abatido a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Espere em Deus. Meu amado e minha amada, espere em Deus. Você ainda louvará o Senhor e o que você vive hoje é passageiro. E o novo tempo de Deus virá na tua vida e você louvará o Senhor. Eu que estou falando com pessoas aqui que têm vivido momentos difíceis na sua vida. Mas eu estou dizendo, este momento vai passar e você louvará o Senhor. Mas para isso, confie em Deus nesta hora. E dê uma ordem à tua própria alma, para que ela se aquiete. E você, então, louva ao Senhor. Clique aqui, receba esta palavra no teu coração. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca esta oportunidade, não. Abaixo deste vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí, se inscreva no canal, clique no sininho também. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então, meu amado, se ainda não é inscrito, já se inscreve logo aqui no canal, porque é bênção de Deus para a tua vida. Clique aqui no joinha e compartilhe este vídeo com 12 pessoas. Envie para o máximo de pessoas que você puder e compartilhe no status do WhatsApp e do seu Instagram. Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. Pai das luzes, Deus de todo poder. Meu Deus, eu oro agora por este homem e por esta mulher que ora comigo. Esta pessoa que, quem sabe, se encontra aflito, que a alma se encontra em turbulência. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo a tua paz, a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus, que esta mulher, que este homem que ora comigo, comece a trazer ao seu coração a palavra, a promessa do Senhor. E que esta pessoa entenda que ele ainda louvará o Senhor. Meu Deus, este homem ainda te louvará. Esta mulher ainda te louvará. Isso tudo vai passar. Este vendaval, esta situação difícil, esta situação que tem demandado paciência ao longo de anos, o Senhor entrará neste negócio. O Senhor vai desembarassar esta causa. O Senhor vai quebrar aquele coração. O Senhor vai fazer algo poderoso para te surpreender. O Senhor é quem está contigo e Ele não te deixa só. Meu Deus, eu oro por este homem. Eu oro por esta mulher. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada, compartilhe esta oração. Abençoe outras pessoas. Amanhã estaremos juntos novamente. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.